E a nossa querida Bárbara Guimarães também trouxe pra gente reportagens incríveis sobre o drama vivido no Rio Grande do Sul nesses dias recentes aqui, nessa semana. São histórias, resgates, reencontros, perdas, recomeços, solidariedade. Aliás, muita solidariedade, né? E olha, fechando essa série, hoje ela traz a história de um restaurante de alta gastronomia em Porto Alegre que abriu as portas pra servir e acolher quem perdeu tudo nas inundações. Vamos ver. A gente está na região central de Porto Alegre pra conhecer um restaurante que abriu as portas pra famílias desalojadas. Mais do que oferecer refeições, eles oferecem também acolhimento. Bom dia, tudo bem? Você que é o chefe? Prazer, chefe, eu sou a Bárbara. A gente deixou de ser um restaurante pra operacionalizar o centro de acolhimento todos os dias das 7h às 9h da noite. Então vocês hoje não atendem mais os clientes, o restaurante não opera mais pra servir. Agora é só pra oferecer ajuda a essas famílias. Não teria nem como hoje servir o restaurante pensar que os nossos amigos estão ali do outro lado, olhando pra gente e esperando a refeição deles. Por mais que nos cause um pouco de insegurança e medo do futuro, a gente sabe que está fazendo uma missão muito maior. Então é café da manhã, almoço e jantar. Três refeições. Exatamente. A gente teve que transformar o nosso restaurante numa base, né? Então vocês vão ver que é um pouco diferente do cenário que seria um restaurante convencional. Prazer, tudo bem? Tudo bom? Você é gerente do restaurante e também agora está operando como uma voluntária. Voluntária, claro. Fiquei sabendo que você está de férias. Estou de férias. Mas veio ajudar, não aguentou sair e ficar em casa vendo tudo isso. Todo dia estou aqui 7h. O que vai ter no café da manhã de hoje, Chef? Hoje a gente vai ter o achocolatado. A gente faz torrada, a gente forneia e serve ela quentinha e o bolo pra dar um pouco de carinho e de amparo pra essa pessoa. Um abraço quentinho. O bolo serve cerca de 5 litros de achocolatado. Eu só tomo muito café com leite, são mais uns 5 litros por dia. Às vezes são 30 litros de leite. O volume, inclusive, é mais alto do que um restaurante convencional. Vai de 100 a 170 pessoas alimentadas em 4 infeções de leite. Esse aqui é meu sócio. O que você está fazendo agora enquanto o nosso achocolatado esquenta? Eu fico na recepção com as pessoas lá, servindo e atendendo na mesa. Serviço aqui que a gente faz sempre de restaurante. Então, minha hospitalidade, que a gente trabalha, dando essa opção de escolha. De achocolatado, de café com leite, café preto. Ah, o cafezinho está passando. Você é voluntário ou você já era da equipe do restaurante? Sou voluntário. A gente, inclusive, deu uma certa adaptada. A geladeira da chopeira onde estavam os barris a gente tirou. Tem sanduíches, tem outras coisas guardadas ali. Tem sido muito bom ver as pessoas nas mesas no restaurante para conseguir ter pelo menos uma certa dignidade no meio desse caos todo. Agora a gente vai começar a servir nas mesas. Nossos amigos já estão aí. Esse é o morador que está na casa do lado. Ei, a chuva está apertando. É, está me chamando de Marcelonas porque eu fiquei preocupado pelas lonas. Marcelonas, você que ficou responsável por criar essa estrutura. Aqui era aberto. É, então eu fiquei cuidando dos bolsões d'água também. E a pergunta é, vocês sabem qual é a previsão para que vocês voltem a receber os clientes, o restaurante volte a operar como era antes de tudo isso? A gente está com uma ideia para ser em junho, mas a gente também não sabe, né? A gente está indo dia a dia sobre essa perspectiva de reabertura. É difícil dizer, né? Então a gente está pagando esses custos também aqui, né? Por isso a gente começa a se ajeitar para tentar arrecadar de outra maneira que não seja com a operação aberta, né? Seja através de doações, seja através de rifa, que agora a gente está montando uma. Todos os prêmios da rifa foram doações. Além desses prêmios de doações, vai ter o voucher no consumação do nosso restaurante quando abrir. Então quem puder ajudar vocês, ajudarem outras pessoas, vai no Instagram do restaurante, que é... Solos.poa. Solos.poa. Para não só pagar esses custos de aluguel, de luz, gás, mas para a gente manter a nossa equipe também, né? Vamos acompanhar o Gustavo servindo algumas mesas agora. Bom dia, meninos. Licença. Pegando o sanduichinho, o Marcelo vai continuar servindo. Você mora onde? Moro na rua. Você já vivia antes na rua? Eu perdi meu pai, eu tinha 8 anos. Daí eles faleceram, eu fui para a rua. Com a minha tia, daí minha tia batia em mim, eu fui de casa. E com esse tempo frio, mais difícil ainda, hein? Eu já fiquei em albergue já, em lugares assim. E como é que está sendo para você? Como é que os meninos são aqui? São bem, bom atendimento. É. São simpáticos, elas também. E a comida é boa? Também. Isso é o que importa. É melhor ainda. Bom café da manhã, viu? Vocês têm sido bem recebidas aqui? Não, é qualquer um que faz restaurante para atender a gente, fazer a comidinha que eles fazem, com tanto carinho. Carinho. Hora. Então, sempre perguntando se a gente está bem atendido, se precisa de alguma coisa. Eles são muito queridos. E para vocês, vir até o restaurante, ao invés de receber a comida lá, tem diferença? Não, é. É muito melhor vir aqui. É. Por quê? Ai, pelo amor. Tem o carinho deles. E a comida é boa? É boa. Bom, tem que ver o... Tem lasanha, ó. Ai, tá uma desculpa. E a senhora se emociona em falar disso, né? A senhora se emociona em falar disso, né? A senhora se emociona em falar disso, né? Onde é a casa de vocês? Ainda não conseguiram nem ir lá ver, né? E aí vocês estão vivendo aqui no abrigo. É, tá eu, a mãe, a minha filha e o meu netinho, de cinco meses. Bebê. E nesse momento de tanta incerteza, de medo, ter um carinho, ter um cafezinho quente, faz diferença, né, meninas? É. Que de um lado é acolhimento, mas de outro é abandono, né? É, exatamente. A gente não sabe como vai estar a casa quando a gente voltar, né? Isso aí a gente corre atrás, né? O brasileiro nunca desiste. Sou aqui no sul, já tem alguns dias, eu não imaginava que eu ia encontrar tanta força. E como chamo seu netinho? Noa. Bisneto da senhora, o Noa. Ele tá bem? Graças. Ele vem aqui também? Ah, às vezes. É, agora ele fica dormindo sempre. Ah, nesse friozinho. Posso ir lá conhecer? Marcelo falou que eu posso atender vocês. O que a senhora deseja? Só um sanduíche pra levar pra mim. É. Então vou pegar o sanduíche pra senhora. Todos eles viram de doação e a gente esquenta aqui, né? Então quem, às vezes, não consegue vir ou quem ficou no abrigo, a família pode levar o cafezinho também. Sim, obrigada. Vamos lá. Oi, pessoal. Bom dia. Dá licença. Oh, meu Deus. E esse que é o Noa? Oh, meu Deus, que menininho sorridente, Ibiza. Essa é a razão da vida da gente. É o motivo de seguir em frente a esse pacotinho? A gente, quando abre os olhos e vê esse sorriso aí, diz, ai, Deus, obrigada. Vai dar tudo certo, é um sinal, uma mensagem do Papai do Céu? Tudo, tudo que é doado. Tudo vocês receberam aqui no abrigo? A gente saiu sem nada. Foi rápido. Eu saí lá, desci no corredor, assim, e a água tava subindo pelo esgoto e subindo e subindo. E aí os guris já estavam com o barco lá. Não pensemos duas vezes. É quase um mês que a gente tá aqui. Eu já tô entrando, assim, um pânico por estar aqui, né? Porque a diretora não tá sendo pressionada pra abrir as aulas, pra portar as aulas. E a gente tá empolvorada. A gente não quer prejudicar ninguém também, né? Você sente um fardo, sabe? Uma coisa sem dono, sem lugar, sem nada. Eu não gosto de ficar muito tempo em casa de ninguém, sabe? Nem da minha mãe. E aqui eu já tô me achando incomodando. Quando a sua avó falou no restaurante que ela ia pegar um pedido pra bebê dela, eu falei, ué, será que a linda Noah tem mais um bebê? Mas você é o bebê da sua avó. Como é que tá sendo pra vocês ficarem aqui? Ah, eu tô louca pra ir pra casa já, por mais que a gente tá sendo bem tratada aqui, sabe? Nada como as nossas coisinhas. Obrigada por terem me recebido aqui. Fica comigo, tá? Um beijo. Fica com Deus também, pacotinho. Tudo vai dar certo. Se Deus quiser. Tudo vai dar certo. Vou voltar pro restaurante que agora eu tenho que ajudar a fazer o almoço, que é a minha missão do dia. Agora eu tô verdadeiramente pronta. No caminho, encontrei a dispensa. Tudo que tá sendo cozinhado, acaba sendo doado por outras pessoas. É a partir do que os meninos recebem, que eles vão desenvolvendo os pratos de cada dia. E a gente recebeu doação de peixes, né? E gratinar com queijo pra galera comer com arroz. E eu posso te ajudar enquanto a gente vai bater num papo? Cortar igual eu corto na minha casa, se não tiver muito... O que importa é o refogado. Vocês têm recebido muitos voluntários que não são da área de gastronomia. Como é que vocês estão se organizando? Eu acho que é só explicar pra eles que eles têm que cozinhar como cozinhariam pra família, só que vezes muito, porque o que a gente precisa é isso. Comida colhedora é comida boa. E agora tem panelão no seu fogo, tem macarrão parafuso em grande quantidade. E a gente esquece o quanto que é bom, né? Eu queria te perguntar, isso é bom pra você como chefe de alta gastronomia voltar pra esses preparos? Ah, é muito bom. A gente rever muita coisa, a gente repensa muita coisa. Pô, isso aqui eu comia, isso aqui é abraça. Você comia na sua casa. É, então tudo isso vem pra gente, com certeza é uma coisa que vai marcar pra sempre. A gente começa a lembrar do porquê que a gente começou a cozinhar, do porquê que a gente começou a trabalhar com hospitalidade, recebendo pessoas. A gente começa a lembrar como quer cozinhar pra nossa família, que é uma coisa que com o tempo a gente se desloca, né? A gente para. É uma reconexão com aquilo que a gente sempre buscou quando a gente começou. É triste, mas ao mesmo tempo que a comida é o maior facilitador social, é o maior criador de vínculos. E aqui não é diferente, né? Por isso que a gente gosta de chamar as pessoas que estão em situação de abrigo de amigos, porque é isso que a gente faz todo dia, a gente recebe eles como os amigos. O cansaço físico e o cansaço emocional fica de lado quando a gente tem uma missão. Acho que é assim que a gente encara, sabe? E hoje também vai ter opção pra quem não quiser comer o macarrão. O que a gente tem hoje é o famoso sopão, né? Que é uma sopa bem rica, bem colaginosa, com carne bovina, com bastante moranga, com batata. Tô vendo que as minhas convidadas já chegaram e até o Noah veio, que tá com o macacão de orelhinha, coisa mais fofa. Eu vou lá tirar o pedido delas. Que bom que vocês vieram! Quero saber o que vocês querem pra eu trazer. Hoje tem macarrão com molho e sardinha, um sopão com carne e legumes. Massa. 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 Macarrãozinho também. Já trago. Já trago, bebê! O talher eu pego aqui também e pego um guardanapinho, né? Isso. Obrigada. O bom de entregar a comida aqui no restaurante é que não tem deslocamento e aí a comida não esfria. E é justamente pra não esfriar que eles servem no isopor, que é a embalagem de marmita, mas sem a tampa, bem quentinho. Vou colocar aqui que hoje é meu primeiro dia, mas espero que esteja muito gostoso. O macarrãozinho eu ajudei a fazer. Quando a noite chegou e a terra está no ar e o marmita está no ar e o marmita está no ar. Eu adoro. Ai, eu vou querer. Eu vou querer pegar esse pacotinho. Adorei conhecer vocês. Essa família é de mulheres unidas. Estão passando juntas por isso com esse gurizinho aqui, ó. Eu espero que em breve vocês estejam cozinhando na casa de vocês, porque eu acho que aí não tem tempero melhor. Mas obrigada. A gente se agradece por tudo que a gente recebeu. É, o carinho que a gente está recebendo aqui não tem preço que pague. Que abraço bom. Que abraço gostoso que a senhora me deu. Pessoal, depois de acompanhar um pouquinho da rotina intensa que vocês têm vivido, queria agradecer por terem deixado a gente mostrar essa história. Desejar força nos novos desafios, boa sorte na reabertura. Dizer que acho que mais do que nunca a gente conseguiu mostrar o quanto cozinhar é um jeito de amar. Vocês têm feito isso muito bem. Obrigada. Muito obrigada. Se cuidem e bom trabalho. Obrigado. Que logo mais a função continua, né? Seguimos, né? Seguimos. Melhor da noite. Um exemplo de ajuda e de solidariedade. Sem falar que eu fiquei com vontade de experimentar todas aquelas comidas deliciosas. Olha, já já você vai lá. Vai pra lá. E olha que eu já fui no solas. Agora, Zeca, é o seguinte.